Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, você está no canal Os Vascaínos e eu, Edu Canelas, vou mais uma vez te levar para uma viagem para perto das notícias do nosso gigantesco da colina. Então, pô, não vacila comigo, né, meu parceiro ou minha parceira? Senta o dedo no like, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e a sua martelada para todas as opiniões que irei expor nesse vídeo aqui. E para todas as notícias que irei dar nesse vídeo, afinal, tenho muita coisa para dizer e eu conto com a sua moral e, para finalizar, seja membro. Sendo membro do canal, você entra no grupo de WhatsApp, você pode participar de lives conosco aqui ao vivo no canal Os Vascaínos e eu vou ter o prazer de receber cada membro lá no nosso grupo para a gente trocar muita ideia de Vasco, beleza? Beleza? Fechou? Então agora vamos ao o que interessa, porque o que interessa são contratações e um Vasco forte para 2023 começa com boas contratações. Boa ou não, o Vasco está perto de anunciar ou de trazer ao Rio de Janeiro para exames médicos e fazer anúncio de Robson Bambu, jogador que foi revelado pelo Santos, foi para o clube atlético paranaense, o clube paranaense contratou o jogador, ele ainda não tinha nem estreado, se não me engano, pelo Santos e ele se destacou por lá, foi campeão de Copa do Brasil, despertou o interesse de alguns clubes europeus e foi para o Nice, da França. No Nice, não conseguiu se destacar, não teve as melhores atuações e acabou sendo emprestado para o Corinthians na temporada 2022. No Corinthians, chegou, teve situações conturbadas fora de campo, teve uma lesão muito grave no tornozelo e pouco jogou. Quando jogou, acabou desagradando alguns torcedores do Corinthians. Muita gente reclama, vem falando mal do jogador, mas eu acredito que o Vasco tenha feito essa contratação para uma composição de elenco. E aí, eu convido você, Vascaíno que está aqui viajando comigo, a fazer um exame de memória, puxar aí na sua recordação e lembrar. Lembra aí quem eram os jogadores de composição de elenco que o Vasco trazia anos atrás ou meses atrás, porque foi assim que o Vasco montou o time que jogou a Série B e voltou a Série A? Consegue se recordar? Rua Quinteiro, Danilo Bosa, no outro ano teve aquele Valber, que era zagueiro também, Leandro Castan, que começou bem e depois foi muito mal. O Vasco estava tomando toco de clubes pequenos para tentar trazer jogadores reservas. E o Vasco hoje está trazendo um jogador que alguns anos atrás foi para a Europa com destaque e agora vem para a composição de elenco. Gente, estamos vendo um Vasco compondo elenco com bons jogadores e não podemos de forma alguma reclamar disso. Tá ok? Então vamos passar para o próximo? Porque o Vasco ontem anunciou Lucas Piton, lateral esquerdo, veio do Corinthians por cerca de 16 milhões de reais e agora é o novo lateral esquerdo do Vasco, um jogador que as pessoas dizem que é fraco defensivamente, mas o jogador extremamente interessante na parte ofensiva. Foi o lateral que mais acertou cruzamentos no ano de 2022 pelo Corinthians. Por que eu dou esse destaque todo? Dentro da área teremos o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Como eu costumo dizer, 1,93m de pura sedução e malemolência, Pedro Raul está dentro da área e a função do lateral é pifar esse cara, é dar assistências para ele, pro Camisa 9. Claro, lateral, a primeira função do lateral é marcar. Ele vai desenvolver a marcação ao lado do Barbieri. Barbieri gosta de trabalhar com jogadores jovens como o Piton. Eu tenho certeza absoluta que ele vai desenvolver esse jogador. Mas falando do ponto forte, ele vai ajudar demais o Pedro Raul lá na frente. Então o Vasco com certeza pesou na hora de fazer essa contratação e esse investimento. A forma que está montando o elenco. Vocês estão conseguindo pegar o fio da meada? Eu já consegui. O Vasco está montando um elenco dentro de um sistema de jogo que vai ser implantado pelo Maurício Barbieri. Então está olhando, lateral que cruza bem, porque o nosso 9 é um cara alto, um cara com faro de gol, um cara com presença de área. Jogadores versáteis que podem cumprir mais de uma função. Porque o Lucas Piton já jogou na lateral direita também. Ele pode jogar em alguma situação de jogo, jogar na lateral direita. Jogadores que podem cumprir funções dentro do jogo, para variações táticas, para situações de variações. Então o Maurício Barbieri vem pedindo os jogadores que joguem mais ou menos dessa forma. Lembra o que eu disse? Léo Pelé, por exemplo, lateral esquerdo e zagueiro. O Patrick de Luca joga tanto contra o primeiro quanto o segundo volante. Agora, quando o Vasco vai ao mercado e olha para o Zanocelo, olha para o Jair, olha para o Leonardo. Jogadores que cumprem mais de uma função no meio de campo. O Vasco está em busca de jogadores assim. E o Lucas Piton é esse tipo de jogador. O jogador já começa a treinar com o elenco. A partir do próximo treinamento, o Vasco vai ter uma folga por conta do Réveillon. E assim que retornar, já deve retornar com o Lucas Piton e também com o Luca Orediano, que é o próximo tema desse vídeo. Durante o dia de ontem, nós tentamos contato com os representantes do jogador Luca Orediano, argentino, que está chegando no Vasco. Por quê? Porque ele chegaria ao Rio de Janeiro entre 10 e 2 horas da tarde, entre 10 da manhã e 2 horas da tarde, mas ao que parece, dentro do que tentamos buscar, ainda não havia acontecido mais. Não sabemos se realmente era 10 da manhã ou 2 da tarde. Poderia ser 10 da noite ou 2 da manhã. Então, até a gravação desse vídeo, que estou gravando aqui na noite anterior, eu tenho certeza absoluta que vamos pegar alguma notícia. E amanhã, ainda na parte da manhã, seja lá no Shorts ou seja lá no TikTok Vascanelas, teremos alguma novidade, quem sabe uma foto de Luca Orediano chegando ao Rio de Janeiro e aí sim, sacramentando a contratação desse jogador que todo mundo está esperando. É um jogador que está despertando muito interesse da torcida vascaína. E eu torço demais para que dê certo e para que arrepente com a camisa do Vasco. Então você acalma o teu coração. O Orediano está perto, está vindo para o Brasil, vai fazer exames médicos e vai ser anunciado assim como foi Lucas Piton. Não precisa entrar em desespero. Beleza? Outros jogadores. O Vasco tem um interesse, sim, no Jair. O jogador que o Atlético quer 20 milhões de reais. Cerca de 21, na verdade. 21 milhões de reais para liberar. A gente ainda não sabe em que pé está essa negociação. O Vasco segue sendo muito reservado com as suas negociações. Poucas coisas vazam. Então, a gente só vai ter acesso a alguma grande notícia sobre a negociação do Jair quando tudo já estiver ou sacramentado ou muito próximo de estar sacramentado e também numa questão de desistência com o Atlético não aceitando alguma proposta e o Vasco saindo do negócio. Outro jogador, que pode ser a substituição de Vinícius Zanocelo, que é a primeira, é o plano A do Vasco, para a substituição de André Santos, que está indo embora para o Chelsea da Inglaterra. Só que o Santos quer cerca de 30 milhões pelo jogador e o Vasco não deve pagar 30 milhões. O Vasco deve pagar menos por esse atleta. Caso não haja negócio com o Santos, o Vasco também tem interesse em Leonardo, jogador interessantíssimo da Ponte Preta, também jovem, bom jogador, que hoje tem uma multa bem menor do que a do Vinícius Zanocelo. O Leonardo de hoje vale, em termos de multa recisória, cerca de 3 a 5 milhões de reais. E para o Vasco hoje é um investimento totalmente dentro da realidade. E aí, nós vamos aguardar durante o dia de hoje, aguardar durante os próximos dias, para ver quem serão os volantes do Vasco. E eu torço demais para que o Vasco forme uma dupla de volantes com o Zanocelo e Jair. Mas, lembrando, o Zanocelo tem que vir para um valor ok, um valor mais baixo. 30 milhões é muito. Se a gente parar para pensar e colocar em números, o Zanocelo valendo 30, o Jair valendo 20, o Vasco teria uma dupla de volantes que valeria 50 milhões de reais, que já é um pouquinho mais do que o valor da venda do nosso cria, o nosso amado Andrei Santos, que está indo embora para a Inglaterra. Gostaram desse vídeo, rapaziada? Então, senta o dedo no like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal. E, pô, não dá mole, não. Por favor, seja membro do canal, venha participar de live com a gente, entra no nosso grupo de WhatsApp e vai ser um prazer receber cada amigo vascaíno lá no nosso grupo. Valeu, rapaziada? Tamo junto, que vocês tenham um ótimo dia. O ano está acabando e você não abandone a sua gelada. Beba a sua cervejinha e curta a virada do ano. Valeu? Tamo junto! Fala, torcida vascaína. Ó, tô passando para deixar aquela molezinha para você, que gosta de fazer apostas esportivas. A Bet7K é parceira aqui do canal Os Vascaínos e está disponibilizando para você um retorno de 100% em crédito no seu primeiro depósito. Ou seja, até 1.200, você ganha mais 1.200 para apostar em crédito lá na Bet7K. O link está aqui no primeiro comentário fixado. E lá, você ainda retira por piques. Pô, molezinha. Não vai dar esse mole de perder essa oportunidade. A Bet7K está fechada com o canal Os Vascaínos aqui no YouTube. Valeu, tamo junto!